Bom dia, bom dia a todos. A neuropediatra vem através do consórcio municipal, que nós temos uma parceria com o Coréz. E aí nós solicitamos os atendimentos, existe uma demanda no município que já é atendida, e através dessa demanda, do número de pessoas aguardando na fila de espera, conseguimos um agendamento prévio com ela e ela vem até o município realizar os atendimentos. Geralmente a cada três meses, ela faz esse acompanhamento com as crianças especiais, né? Não só especiais, mas também aquelas que precisam de um acompanhamento evolutivo de qualquer alteração neurofuncional. Então esses pacientes que elas estão atendendo hoje eram todos pré-agendados na Secretaria de Saúde? Isso. Alguns já são acompanhados por ela há algum tempo e outros é a primeira consulta hoje. Agora a gente sabe que a nossa sociedade que está acompanhando essa entrevista agora, que tem algum, é só procurar a Secretaria de Saúde que tem alguma dúvida relacionada a esses atendimentos que acontecem aqui no nosso município. Como que funciona? Justamente, Luiz. Essas crianças são feitas a triagem nos PSFs. As enfermeiras ou o médico de cada unidade de PSF encaminham o pedido para a Secretaria de Saúde e na Secretaria de Saúde nós fazemos o agendamento conforme a demanda que ela pode atender no município. É sempre muito importante esse cuidado que as mães têm que ter com o filho de fazer o acompanhamento no PSF, né? Porque é através desse acompanhamento que pode chegar num dia de consulta como o que está acontecendo aqui hoje. Justamente, Luiz. Tanto as enfermeiras, né? Quanto as agentes comunitárias de saúde, elas estão na rua, vão em loco e tem esse acompanhamento direto de dentro da casa do usuário, né? A partir daí, a gente consegue ver a demanda que existe no município e é feita essa solicitação de especialidade para fazer o atendimento da população. Tem mais algum especialista aí que vai vir aqui no município de Alto Garças ainda nesse último ano ou no próximo ano que tenha que fazer algum agendamento, só para a sociedade ficar sabendo aí a respeito? Sim. No sábado agora está previsto o doutor Márcio, psiquiatra. Está previsto também a doutora Thais, ortopedista. E nós já pedimos a agenda do cardiologista, doutor Fortunato, para dezembro. E dezembro também é para vir o Márcio novamente. E sem dúvida é muito importante esse trabalho da saúde que a Secretaria está entendo porque a nossa saúde no nosso município tem que continuar sendo prioridade como é, né, Secretaria? Justamente. A saúde aqui no município é bem vista em toda a regional. Graças a todos os profissionais, né, que são muito competentes, se dedicam muito e é para melhor atender a população que nós estamos trabalhando.